Hoje eu senti nojo da esquerda, nojo. Tem hora que muitas pessoas podem dizer que eu sou radical, tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Não tem equilíbrio com quem chega aqui, Sr. Obedin. E olha pro senhor, um homem de 72 anos, honrado, um homem de família, um homem que tem mais de 100 funcionários, que é a locomotiva aqui desse Brasil, chegar aqui amanhã e a tarde inteira te acusando de crimes, de financiador, de atos golpistas, como que o senhor fosse quase elevado ao mesmo patamar do bandido que eles apoiam, que é o Lula. Hoje eu senti nojo. Vocês estão no canal Noticiário Brasil e sejam todos bem-vindos. Venho trazer para vocês mais uma fala do deputado Nicolas Ferreira. Hoje eu quero falar sobre algo que me revoltou profundamente. Em um dia, como qualquer outro, vi algo que me fez sentir nojo. E não é exagero. A esquerda, mais uma vez, se mostra disposto a atacar quem construiu um legado de trabalho e honestidade, enquanto faz vista grossa para os maiores crimes do país. Acusa um homem de 72 anos que é exemplo e honra de financiador, de ato golpista e, no mínimo, desonesto e hipócrita. E sobre isso que vamos falar hoje. A hipocrisia da esquerda. Há manipulações das narrativas e há defesas da verdade. Fique comigo, pois o que você vai ouvir aqui vai abrir os seus olhos para a realidade política do Brasil. Agora, vamos relembrar aqui, porque eu não tenho amnésia, como a senadora Damares disse, com relação a listas de financiadores, mas financiadores, sabe de quê? Da corrupção, de lavagem de dinheiro. Pode tirar da tela aí para mim, por gentileza. João Vacari, vocês lembram, deputados do PT? João Vacari, ex-tisoreiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tisoreiro do PT. Delúvio Soares, ex-tisoreiro do PT. Todos envolvidos em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Paulo Bernardo, ex-secretário do PT. Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara. Delcínio Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado. José Diceu, ex-ministro, chefe da Casa Civil do governo Lula. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula. André Vargas, ex-presidente da Câmara dos Deputados pelo PT. E o bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles não querem preocupar, né? Nos black blocs, ninguém estava atrás para saber quem eram os financiadores. Quando saiu o diálogo cabuloso de um líder do PCC, ninguém foi atrás para querer colocar 17 anos na cadeia daquele vagabundo. Ninguém chegou lá e colocou o dedo na cara dele para poder falar que ele era um criminoso. Pelo contrário, os diálogos cabulosos ninguém agora sabe. Quem de fato conversou é quem deixou de conversar. Mas isso não saiu da minha boca, não. Isso saiu da boca de um criminoso do PCC que tinha diálogos cabulosos com o PT. Isso eles não querem investigar. Quer pegar um homem honrado, 72 anos para poder ficar fazendo vexatório aqui. Para poder ficar falando de mim, de vídeo, mas quer ficar fazendo vídeo com o senhor. Para poder expor a sua família. Falar que o senhor foi financiador de terroristas. Para mim, esquerda, não tem diálogo. Não tem diálogo com esse povo aqui não. Todo bando de, sabe, de escroto. Que chega aqui e quer falar de democracia. E quer falar e chega para o senhor. E quer falar que o senhor é terrorista. Então, o senhor se obede, fique tranquilo. Pode me denunciar um milhão de vezes, PGR. É aquele canalha do Lula é ladrão. Eu vou repetir no STF. Fui intimado. Agora vê se a gente é pego com dinheiro na cueca, pô. Vê se a gente apoia um ladrão. O que foi falado aqui é que o Boulos recebeu a maior parte dos votos dos presidiários. São a favor da saidinha, progressão de regime, saidinha de Natal. Porra, você aí defende bandido. Os deputados do PSOL, do PT, do PC, do B, defende p*** de bandido. Mas gostaria de falar na frente dele que hoje não faço nem questão de cumprimentá-lo. Então, o deputado Antônio Paula, que ó, não tenho medo. Se você estivesse aqui, eu falaria para você, Antônio Paula. Eu espero a gente se encontrar no corredor. Espero que você nem me cumprimente. Esse cara tem que ir para o inferno, o Lula. E não a oração, pô. Se for para orar, ora para esse filho da mãe ir para o inferno. O PGR propõe acordo para Janones em caso de rachadinha. Porra, tem um áudio do Janones exigindo dinheiro dos assessores no caso de rachadinha. E o PGR propõe acordo. O deputado aqui, que diz que metade dos deputados do PL respondem para o processo criminal. Porra, cita o nome e os processos. Porque eu sou do PL e respondo a processo criminal. O PGR, o mesmo que propõe acordo para um criminoso como o Janones, ele me denunciou no STF. E me denunciou por quê? Porque eu chamei o Lula de ladrão. E é ladrão. É ladrão. Pode me denunciar um milhão de vezes, PGR. Porque aquele canalha do Lula é ladrão e eu vou repetir no STF. Fui intimado para comparecer no STF para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. É ladrão. Por que você não fala, ô deputado Psol? Que crime a gente responde? Por que eu respondo? Porque eu chamei o Lula de ladrão. Tem hora que muitas pessoas podem dizer que eu sou radical, tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Não tem equilíbrio com quem chega aqui, senhor Bedim. E olha para o senhor, um homem de 72 anos, honrado, um homem de família, um homem que tem mais de 100 funcionários, que é a locomotiva aqui desse Brasil. Chegaram aqui amanhã e a tarde inteira te acusando de crimes, de financiador, de atos golpistas, como que o senhor fosse quase elevado ao mesmo patamar do bandido que eles apoiam que é o Lula. Hoje eu senti nojo, nojo da cara de deputado e senadores aqui de esquerda, nojo de pessoas que não têm a coragem de fazer isso a não ser aqui dentro. Porque quando anda na rua, não tem coragem de andar na rua e fazer isso com o senhor. Eles não vão ter paz mais na vida. Vão ficar pedindo um iFood o resto da vida inteira. Porque não tem condição de parar em um restaurante, de andar de maneira correta. Como o senhor vai andar? Tenho certeza que lá em Sorriso o senhor vai ser aplaudido, aonde quer que o senhor esteja. Porque entrou aqui como o pai da soja, mas vai sair daqui como um homem honrado. Um homem que ficou de pé. E pode ter certeza que grandes batalhas só vêm pra grandes homens. E por isso que Deus vai te permitindo poder passar essa batalha aqui. Agora, enquanto isso, estão aqui discutindo um senhor de 62 anos de idade como se ele fosse um criminoso. Coloquei pra mim, por gentileza, a prisão de quem foi revogada hoje? Do Marcola. O Marcola, líder da principal facção de São Paulo, o Marcola tem prisão preventiva revogada após 17 anos. Mas a esquerda tá preocupada com o senhor aqui, né? Com o Bedim, que foi um financiador de atos terroristas. Canalhas! Canalhas, por mim, é um bando de corja. Corja que tá aqui. Pra poder tirar uma pessoa que tem uma comorbidade de aberto pra poder ficar aqui pagando de democrático. Toma vergonha na cara de vocês, horas. Aí querem falar de financiadores? Vamos falar de financiadores, senador Magno Malto. Passa aí pra mim, por gentileza. Olha lá. Quem financiou o Porto de Mariel em Cuba? 957 milhões de dólares do seu dinheiro. E olha lá quem foi a empresa responsável. O Debreche. Passa mais um financiador aí, por gentileza. Das linhas 3 e 4 do Metodo de Caracas, na Venezuela. 732 milhões também de dólares. Quem foi o responsável? O Debreche. Passa mais um financiador aí pra mim. Lá na Nicarágua. Olha só, uma coincidência. Todos esses países dominados por ditadores e amigos do Lula. Qual foi o valor da obra? 1.1 bilhão de dólares do seu dinheiro pagador de imposto. E qual foi a empresa responsável? Queiroz Galvão. Ainda bem que a Jandira não tá aqui, que senão ia até dar um pulo. Depois pesquisem no Google aí. Jandira Queiroz Galvão. Só vamos ver o que vai aparecer. Passa aí pra mim, por gentileza. E acima de tudo, além de financiar obras lá na ditadura, você tem também o calote do bem, né? Venezuela, Cuba e Moçambique devem 2 bilhões ao BNDES, ao Brasil. Inclusive Cuba deu ainda de dívida charutos cubanos. Caso o Cuba não pague, charutos seriam entregas como garantia. Agora, a intervenção escandalosa ficou por conta do ministro Dilma Mendes, do STF. Quando declarou, ao final do evento, em uma coletiva, que o STF enfrentou a Lava Jato e, por isso, Lula foi eleito presidente da República. Olha só o sincericídio. Mas um escancarado ativismo totalmente incompatível com as prerrogativas constitucionais da Suprema Corte de Justiça. O que é isso? Não podemos esquecer que o mesmo ministro Dilma Mendes, em outro evento internacional realizado no ano passado em Portugal, fez essa abusiva declaração, abre aspas. O Brasil já vive um regime semipresidencialista em que o STF é o poder moderador, fecha aspas. Na mesma linha, também no ano passado, outro ministro do STF participou de um evento, o ministro Barroso, hoje presidente, participou de um evento no Texas, com o seguinte tema. abre aspas, livrando-se de um presidente, fecha aspas. O presidente quem era? O Bolsonaro. Esse mesmo presidente, depois das eleições presidenciais, no evento da UNE, o Barroso, hoje presidente do STF, fez a seguinte declaração, abre aspas. Não é brincadeira não, isso é verdade. São frases que estão na história. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. É passado na cara do brasileiro. De um brasileiro que raciocina com o neurônio aqui e outro ali, percebe como eles são escancarados, como eles não estão nem aí, se acham ou não, tem certeza que são Deus. E ele fez a seguinte declaração, derrotamos o bolsonarismo. O engraçado é que nessa mesma semana emblemática, olha como foi simbólica essa semana, esse presidente do STF foi alugiado pelo presidente da França, senador Mourão. O presidente Macron, que disse, olha, que postura essa aqui, digno de um presidente da República, já está preparado para ser presidente do Brasil. O senador Mourão é um homem que viaja muito, que tem uma expertise diplomática. O senhor sabe e conhece bem a ironia francesa, né? O presidente falou isso. De um presidente de uma corte do Brasil. Poxa, quer ser presidente pelas declarações do Barroso, até pelo discurso de posse ali, é uma coisa de presidente eleito pelo povo, que não tem nenhum voto sequer. Tira a toga e vai disputar, fazer teu ativismo em favor da maconha, fazer teu ativismo em favor do aborto, que sempre fez. Sempre fez. Escuta aí, pastor Henrique. Aí não fica, olha a democracia. Vamos debater. A democracia. Ele fala e vai embora, não quer ficar para debater. É, primeiro, quem persegue quem pensa diferente, não somos nós da direita. São a esquerda. Ele fala de discurso de ódio, que nós temos discurso de ódio porque a gente quer pena de morte para um estuprador. Mas eles defendem assassinar um bebê indefeso, liberando o aborto. O que é ódio aí? Eles chamam pessoas, eles, deputados do PSOL, chamam pessoas desarmadas no 8 de janeiro, mulheres que foram lá pichar o STF com batom, condenadas a 14, 17 anos de prisão, desarmadas, de terroristas, de golpistas. E, porra, isso não é discurso de ódio? Então, ou seja, é uma narrativa. Eles não trabalham com a verdade, só trabalham com narrativa. O que nós falamos aqui, eu posso dizer, é o sentimento da maior parte da população. A população está de saco cheio de assaltante. A população está de saco cheio de defensores, de criminosos. Fico falando aí de viralizar nas redes sociais, não, a gente está aqui para defender o povo de bem, não vagabundo. Então, o deputado do PSOL aqui, ele vem com essas coisas de discurso de ódio, está aí, o Bolsonaro é o discurso de ódio, o ex-presidiário descondenado do Lula é o governo do amor, está aí, cara. Carne lá em cima, combustível, e nós sendo, o Brasil sendo governado por um cara que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, nós estamos vendo um país que, infelizmente, dá caminhos, passos largos a, de fato, não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu, estou sofrendo processos por ter chamado o Lula daquilo que, de fato, ele é. Eu não vou dizer que eu torço para a briga. Eu torço, de fato, para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do, então, presidente Lula, o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar o momento onde ocorra conflitos de interesse. Porque, diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder.